E voltamos com mais Warhammer 4K Bolt Gun, galera. Vamos lá. Faz um tempo que eu não jogo isso aqui, hein? Eu tô sem granada, mano. Morreu. Maluco. Esse começo, hein? Esse começo foi do cacete, mano. Quantidade de inimigo ali, cara. Vamos lá. Cadê meu laser? Aí. Aí, comecei a catar granada agora, mano. Vou precisar. Senão eu tô ferrado, cara. Opa. O que que tem aqui embaixo? Olha. Cheio de bichinho, cara. Cheio de bichinho esperando eu pular. Querendo comer minha perna. Opa. Bom, tô full armadura. Vambora. Ô, fechei a porta. Maluco. Que lugar é esse? Pra onde é que eu vou aqui, doido? Ó, lá pra dentro tem arma. Vou vir pra cá primeiro. Ah. Ah. Pra lá tem munição. Opa. Toma. Eu não preciso catar tudo, né? Todos os segredos. Sinceramente. Ah. Tem uns comandos aqui. Uns controles ali. Vai ter... Tá ali embaixo. Já tô até vendo. Uma arena. Depois eu vou descer aqui. Vou ver. Primeiro eu vou dar uma olhada aqui em cima. Ok. Nossa. Tem muito segredo lá embaixo pra pegar, cara. Ah, não. Uma chave vermelha bem ali. Ok. Vamos lá. Nossa. Fudeu. Vamos lá. Pode ser. Vamos lá. Vamos lá. Opa. A gente chegou em algum lugar aqui. O elevador parou. Obtenha a chave para reiniciar. Onde é que tá a chave? Onde que tá a chave desse negócio? Opa. Eita, quase fui... Quase fui embora aqui. Eu tenho que achar uma tal de... Eu peguei a vermelha, né? Ela não vai tá escondida, né? Eu duvido que ela vai tá escondida. Ela vai tá à mostra pra eu pegar. Vamos subir. Ah, pra cá não é. Eu vim daqui, não vim? Eu vim daqui, não vim? É, eu vim daqui. Ó, tem uma luz roxa aqui. Tem uma luz roxa aqui. Mas isso não indica que a chave roxa tá pra cá, né? Ou indica? Será? Eu acho que indica. Vamos subir. Aqui eu já tive... Maluco, cadê essa chave roxa? Aê, vambora. Era por aqui, mano. Eu demorei a me ligar. Fiquei um tempo perdido. Fiquei um tempão vagando. Opa! Cara, essa arma é muito boa, cara. Essa laser gun. Ah, não! Caí em cima do cara. Onde é que tá a chave, mano? Ah, ela vai tá... Provavelmente em outro... Oh, doido. Oh, bateu na parede o boneco. Oh, o bichinho... Provavelmente ela vai tá bem alto, né? Aham... Uai... Ah, ela lá. Tô vendo a chave lá na frente. É, maluco. A gente vai ter que usar a parada aqui. Ah, bati na parede de novo, cara! Eu tô querendo pular, mas tá batendo na parede toda hora. Pra chegar ali tem que ser por outro... Ah, meu Deus, bateu na parede de novo. É, foda. O pior inimigo desse jogo é o caminho. Não são os monstros que tem pra gente matar. É o caminho que a gente tem que percorrer. Cadê a chave dessa... Aqui... Desgraça. Vambora. Vamos lá. Colocar a chave. Onde é que fica o controle? Aqui em cima. Oh, cacete. Onde é que fica o controle? Onde é que fica a chave. Vamos lá. Ó. E aí Vem気 a chave. Atida. Tem Opa Mais município Quer dizer Upgrade na Bolter Maluco, sai Esse cara é muito forte Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, próxima chave agora. Onde vai estar essa merda, hein? Opa! Vai estar aqui, né? Provavelmente. Não, não vai estar aqui, não. Área de arma... Pera aí. Vai estar aqui, sim. Eu pensei que eu já tivesse estado aqui, mas não tive, não. Caramba. No, por isso que tá todo mundo morto. Tá cheio de monstro ali, ó. Oi, caralho. Vem. Tá na jaula, né? Ih, caramba. Tá saindo da jaula o monstro. A chave tá bem ali, ó. Nossa senhora! Nossa! Eu vou morrer. Maluco! Quase que eu fui pro inferno aqui. Vão embora. Eu pensei que eu fosse morrer ali, mano. O bicho arrancou minha armadura, me esmagou. Eu falei, porra! Como é que sobrevive uma coisa assim? Bora lá. Eu queria pegar a munição da minha... Da minha melta, mas não vai ter, não. Vamos ter que jogar sem melta, mano. Vamos lá. No! Maluco! Tá cheio de máquina! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Maluco. É muito bicho, cara. Se o Gordão não morrer, não acaba. Caramba, cara. É muito dano. É muito dano. Tá cheio de bichinho aqui. Tá cheio de bichinho aqui. Tá cheio de bichinho aqui. Agora a gente tem que caçar o Gordão, mano. Cadê ele? Morreu. Morreu. Que dificuldade. Que dificuldade essa missão aqui, hein? Vou dizer pra vocês, mano. Essa foi a missão mais difícil que eu já fiz nesse jogo aqui. Sai, bicho. Tchau. 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 Onde? Ai, carai. Ah, é pra lá. Só pode, né? Vamos ver aqui. Aqui não tem mais nada pra mexer. Acho que é só ir embora. Vamos embora. É, acabou. Maluco que missão ferrada, hein? Bom, fui.